Fala galerinha, mais ou menos, Titio Trevas na área mais uma vez, e nessa videoaula eu vou trazer um exemplo prático de portas lógicas, mapa de Carnot, técnica de soma dos produtos, produtos das somas, eu vou tentar colocar isso tudo num pacotão só, e a nossa missão vai ser trabalhar com um display de sete segmentos. Você vai entender durante a videoaula aonde a gente quer chegar e o que a gente precisa para poder chegar aonde queremos chegar. Pegue seu caderno, seu lápis, acompanhe, volte o vídeo sempre que você precisar de uma revisão e bons estudos. Bom, meus amigos, como eu disse aí na introdução, eu vou tentar dar sentido em tudo que a gente estudou até agora, tudo que a gente viu de portas lógicas, expressão booleana, simplificação, mapa de Carnot, vou tentar juntar tudo num único exemplo prático que é o display de sete segmentos. Montar um circuito para a gente usar no display de sete segmentos, e o que eu vou querer é que a gente crie os números de zero até sete, e eu vou dizer só o porquê de zero até sete daqui a pouquinho. Por que tem que ser de zero até sete e não outras coisas também. Se eu falar para você que um display de sete segmentos é um display que contém sete segmentos, eu estou chovendo no molhado. Todo mundo já viu isso, quem tem relógio digital, quem vê hora no celular e por aí vai, apesar que os seus celulares modernos já tem outro tipo de display, mas o que a gente quer, na verdade, o nosso desejo é que a gente pegue um display e que a gente acenda ele, que a gente faça aparecer um número ali. Agora, para fazer isso, para fazer acender esse display, a gente precisa criar um circuito. O que a gente vai fazer, então, é todo o processo, desde o desejo até o resultado final. Então, agora você vai se comportar como um engenheiro e vai pensar assim, o que eu quero fazer é acender. Acender o quê? Eu quero acender o número zero, eu quero acender o número um, eu quero acender o número dois, o número três e assim, sucessivamente, até o número sete. O que é que tem que acontecer para que eu possa acender o zero? Então, vamos começar a pensar em todas essas possibilidades, montar o circuito e ver funcionando. Bacana? Então, vamos lá, vamos prosseguir, vamos ver o que tem que fazer. Por convenção, a gente vai pegar o display de sete segmentos, que é esse carinha aqui grandão, está vendo? E eu estou dizendo para você que o segmento número um, que eu vou chamar, olha só, hein, pelo amor de Deus, vai colocar aí nos comentários que eu estou falando besteira, não. Eu estou, apenas para ser didático, estou chamando esse segmento aqui, estou chamando de LED. Então, ao invés de chamar de segmento, eu vou chamar de LED, então, apenas para ser didático. Então, estou falando aqui, olha, esse aqui vai ser o LED 1 e quem define isso é você. Você que vai definir, olha, poderia, o 1, poderia ser essa bolinha aqui, olha, a gente poderia querer acender a bolinha e chamar ela de 1. Eu estou chamando esse carinha aqui de 1. Então, vou continuar na minha convenção, na minha definição, estou chamando esse carinha aqui do lado de 2, esse aqui embaixo de 3, aqui, olha, esse que vem aqui embaixo, né, na base, eu estou chamando ele de 4, que vem aqui 5, 6, então, percebeu que eu dei uma volta, comecei aqui em cima, dei uma volta completa, cheguei no 6 e o sétimo segmento, o sétimo LED, seria esse aqui do meio. O oitavo, né, apesar do nome ser despeito de sete segmentos, nós temos um oitavo pino ligando nesse equipamento, mas é para essa bolinha que a gente não vai usar, eu não vou acender essa bolinha, então, vamos ficar apenas com os sete segmentos, tá bom? Essa convenção você precisa guardar ela, né, então, sei lá, não sei o que você pode fazer, você pode tirar uma foto, guardar aí para acompanhar, na verdade, nada disso, né, estamos aqui no YouTube, basta você voltar um pouquinho o vídeo, sempre que necessário para você, meu Deus do céu, onde é que é o LED 1, onde é que é o LED 2? Então, isso aqui você precisa guardar, qual é a posição de cada segmento, de cada LED, né, quando eu quiser acender, quando eu quiser tornar isso aqui vermelho, eu já sei que eu estou falando do LED 1, quando eu quiser isso aqui vermelho, eu já sei que estou falando do LED 2 e assim, sucessivamente, até o LED 7, que é o LED do meio, tá bacana? Então, isso é uma convenção e quem define isso é você, isso está escrito em canto nenhum, que aqui tem que ser o 1, que aqui tem que ser o 2, você é que vai definir isso, tá bacana? Então, vamos prosseguir. Então, agora a gente vai ter que montar a nossa tabela verdade, tudo parte da tabela verdade. Vamos partir para o raciocínio, então. Na nossa tabela verdade, nós temos aqui 3 pontos que são cruciais, que é o ponto do que eu quero, e eu quero formar o número 0, quero formar o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. E por que eu vou do 0 até o 7? Porque eu estou definindo que só vou trabalhar com 3 entradas, com as entradas A, B e C. E com 3 entradas, a gente já viu isso nas nossas aulas, que a quantidade de possibilidades é uma potência de base 2. Então, é 2 elevado a 3, porque eu tenho 3 entradas, 2 elevado a 3 dá 8. Então, eu só tenho 8 possibilidades, que vai de 0 até 7. De 0 até 7, eu tenho 8 possibilidades, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 possibilidades. Se eu aumentasse e colocasse aqui mais uma entrada, a entrada D, eu teria 16 possibilidades. Então, eu poderia ir do 0 até o 9 e poderia começar a botar algumas letras. Vai dizer que você ia poder colocar o 10, porque com um display só, dá para fazer apenas um número. Não dá para colocar o 10 em um único display. Você teria que ter dois displays para colocar o 10 ou 11, a combinação de dois algarismos. Então, o que eu quero é importante. Então, eu quero fazer do 0 até o 7. A quantidade de entradas que eu tenho para isso é importante. E aqui são as minhas saídas. São aqueles LEDs lá. São aqueles segmentos. Eu vou ter o segmento 1, segmento 12, segmento 3. Olhe, preste atenção. Não confundir o que eu quero com o segmento que vai estar aceso e vai estar apagado. Aqui são os segmentos que estão acesos e apagados. E aqui é aquilo que eu quero. Então, a pergunta que a gente precisa fazer agora é, para que nós tenhamos o número 0, quais são os LEDs aqui que tem que estar acesos? Então, eu tenho lá, para ter o 0, quais são os LEDs que tem que estar acesos? Então, a gente convencionou aqui, esse é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Note que apenas o 7 tem que estar apagado. Todos os LEDs têm que estar acesos. Então, o LED 1 tem que estar aceso, ou seja, tem que estar com o bit 1, passagem de corrente, tem que estar chegando energia aqui. No 2 também tem que estar chegando energia. O 3 tem que estar chegando energia. O 4 também, o 5, o 6 e o 7 não podem estar chegando energia. Para formar o número 0, o 7 tem que estar apagado. Bacana? Raciocínio idêntico agora. E para escrever o número 1? Bom, para escrever o número 1, eu tenho aqui o segmento 1. Opa, o 2 e o 3 têm que estar acesos. Então, está lá, o 2 e o 3 estão acesos e todos os outros, todos os outros apagados. Está compreendendo isso? Para eu formar o número 2, está aqui no display de 7 segmentos. Para eu formar o número 2, tem que estar o 1, o 2, o 3 não. O 4, o 5, o 6 não e o 7. Então, o 3 e o 6 têm que estar apagados e todos os outros acesos. Então, estou lá, todos eles acesos, apenas o 3 e o 6 têm que estar apagados. E nós vamos desenvolver esse raciocínio para todos os outros. Olha aí, para fazer o 3, nós temos essa situação aqui. Esses carinhas aqui, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 7 estão acesos, o 5 e o 6 estão apagados. Para fazer o número 4, nós temos esses acesos e o restante apagado. Bacana? Dá uma conferida aí. Agora, eu vou passar rápido, porque acho que você já compreendeu o processo. Para fazer o 5, eu tenho esses acesos e esses dois apagados. Para fazer o 6, eu só tenho um apagado aqui, que é o 2. Então, está tudo aceso, menos o 2. O 2 está apagado. E para fazer o 7, eu tenho uma opção aqui que está apagada e tenho 3 acesos. O 1, o 2 e o 3 estão acesos e o restante está tudo apagado. Bacana? Então, olha, montamos uma tabela verdade gigantesca. E a partir dessa tabela verdade é que a gente vai montar o nosso belíssimo circuito. Mas, o que a gente tem, na verdade, a gente tem 7 tabelas de verdade. Uma para cada LED. Então, olha só, eu terei uma tabela verdade para o segmento 1, para o LED 1, uma outra tabela para o LED 2, uma outra tabela para o LED 3, uma outra tabela para o LED 4 e assim até chegar à tabela 7. Quer ver só? É como se a gente tivesse assim, eu tenho as três entradas aqui, ABC e uma saída, que é a saída do LED 1. Está bacana? Está claro? E a gente vai fazer isso para todas elas e nós temos que fazer separadamente. E por quê? Porque cada circuito tem que se ligar em um pino, lá no nosso display de 7 segmentos, em um pino que faz aquele LED acender ou apagar. Então, nós temos aqui a primeira tabela verdade e a tabela verdade do LED 1. Então, temos aqui três entradas e as saídas. Bacana? Então, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, eu peguei aqui a tabela verdade com apenas aquela saída, que é a saída do LED 1, e nós vamos montar o nosso mapa de Carnot. Então, nós vamos pegar aqui, nas combinações certas, vamos colocar o 1. Então, eu tenho no 0, 0, 0, eu tenho 1, que é aqui, tem aqui. No 0, 1, 0, 0, 1, 0, tem aqui, também tem o 1. 0, 1, 1, também tem aqui o 1. 1, 0, 1, está aqui bacana. 1, 1, 0, já coloquei aqui. E para finalizar, no 1, 1, 1, está aqui bacana. Beleza? Uma coisa que eu não falei para vocês ainda quando eu ensinei o mapa de Carnot, que a gente só viu uma técnica que foi pegando pares de números 1s, na verdade, a gente não está obrigado a pegar somente os pares, não. A gente pode pegar qualquer potência de base 2. Então, 2 elevado a 1 é 2, então eu posso pegar de 2 em 2, então são os pares. Mas eu posso pegar 2 elevado a 2, que é 4, eu posso pegar 4 número 1s também. Então, sabendo que eu posso pegar 4 número 1, eu teria aqui uma combinação, um agrupamento de 4 número 1. Então, eu poderia pegar. Aí, eu não consigo enxergar mais agrupamentos de 4. E aí, depois desses 4 aqui, ficaria me sobrando esses outros 2. Mas a gente aprendeu que no mapa de Carnot, a gente não pode pegar na diagonal. A gente pode pegar na vertical, na horizontal e pode pegar aqui as extremidades. Eu posso pegar esse aqui com esse primeiro, que as extremidades se comunicam também, mas eu não posso pegar na diagonal. Isso aqui não vale. Então, o que fazer para pegar esse e para pegar esse? Para pegar esse aqui, eu vou usar um número 1 que eu já tinha usado, porque o mapa de Carnot também permite fazer reagrupamentos de uns que já foram usados. Então, esse aqui já foi usado com 4, já? Mas eu posso reagrupar ele e vou colocar ele aqui. Bacana? E esse 1 aqui, olha, eu vou pegar ele com esse primeiro aqui. Então, é como se eu desse a volta aqui. A gente já discutiu isso. Quem não está muito familiarizado, dê uma passada de olho aí nas videoaulas de mapa de Carnot. Está bacana? Então, nós temos três combinações. Então, nós temos a combinação laranja, a combinação amarela e a combinação verde. Então, nós vamos começar a montar isso aqui. Vamos primeiro para a combinação laranja. Vamos ver o que a gente pode fazer. Olha, quando a gente pegou lá no mapa de Carnot a combinação de dois, os pares de uns, quando a gente pega os pares, a gente elimina uma variável. Quando eu pego um bloco de quatro, eu já elimino duas variáveis direto. Olha como é que vai ficar bem resumido. Então, quanto mais combinações, mais agrupamento você conseguir fazer, ou cada agrupamento com a maior quantidade de um que você conseguir fazer, é sempre melhor, porque a gente simplifica muito mais. Então, fazendo agrupamento de quatro, eu vou eliminar duas variáveis. De novo, quem é a minha entrada forte e quem é a minha entrada fraca? A forte é aquela que não se altera e a fraca é aquela que se altera. Se você olhar bem aqui, nesse quadro, eu estou pegando duas linhas. Então, o A, eu estou pegando as duas linhas do A, o zero e o um. Então, ora, o A vale zero, ora, o A vale um, então ele é fraco, porque ele se altera. E aqui, o B e o C, eu tenho que ver quem é que se altera. Se eu olhar para esse quadro aqui, o B vale um e o B aqui vale um. Opa, então o B é bacana, o B é forte para mim. E o C aqui vale um, o C vale zero, então o C é fraco. Então, eu vou eliminar o A e o C e vou ficar apenas com o B. O B é que é o forte, o B é que não se altera nesse quarteto aqui, vamos dizer. Bacana? Agora, eu vou para aquela combinação amarela aqui. Aqui, eu só estou pegando um par de uns, então só vou conseguir eliminar uma única variável. E eu percebo aqui que o A vale um nos dois blocos aqui, nos dois quadros. Então, o A é forte e ele já está valendo um, então ele está normal. Então, eu tenho A normal. E aqui, vamos ver aqui, o B está valendo zero, o B está valendo um, então o B está fraco. O C vale um e o C vale um, então o C é forte. Então, eu tenho o C valendo um, aqui e aqui, o C está normal. Então, eu tenho o A normal, o C normal, é o que eu tenho aqui, mais AC. Bacana? E pegando, então, agora as extremidades, esse um aqui, mais um aqui em verdinho, eu tenho aqui o A valendo zero nos dois. Então, o A está barrado, porque ele é forte, porque ele não se muda, mas ele vale zero. O B vale zero aqui e vale um aqui, então o B é fraco. O C vale zero e o C vale zero. O C é forte, porque ele não se altera, mas vale zero, então ele está barrado. Então, eu terei A barrado, mas C barrado. Bacana? Caraca, Titio Travis, então essa expressão booleana mais simplificada é. Mas a gente também precisa ter conhecimento. E eu disse que nós íamos juntar tudo o que a gente aprendeu. Se eu olhar bem para isso aqui, eu vou me lembrar lá de uma videoaula que eu vi com um cara chamado Titio Trevas, que isso aqui é a representação fiel de uma porta X-NOR. Olha o que a porta X-NOR apresenta. Eu tenho duas entradas barradas e as mesmas duas entradas normais. Então, eu tenho duas entradas barradas, que é o A e o C, e as mesmas duas entradas normais. Então, isso é uma porta X-NOR. Então, na verdade, esta expressão, que poderia ter somente portais OR e portais END, eu posso aqui colocar uma porta X-NOR. Então, vai ficar o B junto com uma porta X-NOR do A com C. Então, essa aqui vai ser a minha expressãozinha. Bacana, galera? Tem aí a expressãozinha bacana aí. Isso aqui é que eu preciso montar lá no meu circuitinho. Está bacana? Então, vamos ver isso aí no simulador. Vamos ver essa expressão aqui, o B mais A e C em uma porta X-NOR. Então, aqui eu tenho uma porta X-NOR com A com C e ligando com B em uma porta O. E isso foi gerado nesse mapa de Carnot. Então, vamos ver aqui no simulador. Bom, meus amigos, antes de começar a montar o circuito, eu preciso te mostrar primeiro como é que funciona o display de sete segmentos. Então, quem for usar o simulador como eu estou usando, eu vou colocar primeiro aqui uma entradinha. Deixa eu só dar uma configurada nela bacana. Botei a saída dela aqui para o sul, a direção sul, para puxar um fio aqui para baixo. E quem for colocar o display de sete segmentos, ele está aqui. Exatamente nessa opção aqui. Tem uma opção aqui chamada entrada e saída. Você maximiza aqui nessa opção, vai no maisinho e tem aqui, ó, display de sete segmentos. Vem aqui e coloca o display de sete segmentos. Então, esse é o nosso carinha. Se você observar bem, ó, ele tem quatro pinos azuis aqui em cima e quatro pinos azuis aqui embaixo. São oito pinos. Ora, Tito Trevas, não é um display de sete segmentos? É um display de sete segmentos, mas tem oito justamente por causa dessa... Desse pontinho que tem aqui no final e eu já mostrei aí no início da videoaula. Por que eu coloquei isso aqui para vocês? Para mostrar para vocês qual é o pino responsável por cada segmento desse. Então, ó, eu já sei que esse pino aqui que eu já decorei, que é o terceiro pino, eu vou mudar a entrada de zero, não está passando corrente, vou mudar para um. Mudei para um e acendeu, tá vendo? Então, o meu LED 1, ele será aceso com esse terceiro pino aqui. Se eu quiser acender o pino 2, então, eu preciso mudar e colocar aqui nesse último, está vendo? Então, esse último é o que acende o LED 2. Se eu quiser acender o 3 aqui embaixo, olha só, eu preciso pegar aqui, você vai falar assim, Ah, titio trevas, é esse aqui, ó, então é o 3, olha só quem, esse aqui, esse pino acende a bolinha e não é isso que eu quero. Não é verdade? Então, o que eu quero é que acenda o terceiro LED, então é esse aqui. Então, eu estou te mostrando isso para você poder compreender por que é que o meu sistema vem para onde vem. Então, cada pino aqui é responsável por acender um segmento. Ora, vamos continuar aqui, então, no procedimento. Se eu quiser acender o LED 4, eu pego esse carinha, mas se eu quiser acender o LED 5, eu tenho que pegar este carinha aqui. Tá legal? E agora, se eu quiser acender... Olha aqui, ah, esse aqui era o 6, não, esse não é o 6, esse é o 7. Então, eu preciso compreender que o 6 é esse aqui, ó. Esse aqui, esse segundo aqui em cima, ele vai acender o pino 6. E por fim, eu já mostrei, se eu quiser acender o pino 7, o LED 7, eu preciso pegar aquele primeiro pino. Tá legal? Então, eu queria te mostrar isso aí para você entender por que é que eu vou fazer o circuito e vou ligar exatamente naquele pino. Porque cada pino vai acender o LED que eu desejo. Tá legal? Então, vamos prosseguir. Bom, meus amigos, aqui no simulador, a gente vai montar o circuito e verificar se ele produz exatamente aquilo que a tabela verdade está dizendo que ele tem que produzir. Então, aonde tiver o 1, o LED vai ter que estar aceso. E eu estou dizendo o LED aqui, eu já expliquei por que eu sempre vou usar a palavra LED. E aonde tiver zero, aonde tiver em branco aí no mapa de Carnot, é porque vai ter que estar apagado. Então, vamos lá. Eu tenho três entradas, então, está aí mostrando as três entradas. Eu tenho A, B e C e todas elas começando com zero. Beleza? E a gente quer fazer um circuito para poder ligar o nosso display de sete segmentos. Então, está aqui o nosso display de sete segmentos. E a gente já viu aí, eu já mostrei para vocês logo no iniciozinho, que a entrada para o segmento 1, o LED 1, tanto faz, é essa aqui. Seria essa terceira aqui em cima. Então, a gente tem que montar um circuito para poder ligar aqui. Então, a minha saída tem que vir aqui e eu tenho que ligar aqui e isso vai controlar o segmento 1. Então, vamos lá. O que a gente percebe logo aí na primeira é que eu preciso, eu tenho uma porta XNOR. Então, o que eu vou fazer é ligar o A e o C nessa porta XNOR. Então, eu tenho aqui, eu estou puxando um fio do A, vou também puxar um fio do C e vou ligar isso aqui numa porta XNOR. Bacana? E aí, se você observar bem aí do lado, o que diz a expressão é que eu tenho que pegar o resultado dessa porta XNOR mais a entrada B e colocar numa porta O. Então, eu estou pegando aqui um fio que está saindo da entrada B e vou pegar a saída aqui da minha XNOR e vou juntar isso tudo numa porta O. Está aparecendo aqui a porta O para você. E aí, quando eu coloco aqui, já está o meu segmento 1. E ele já acendeu, por que ele acendeu? Porque a combinação 0, 0, 0, se você olhar aí no mapa de Carnot, 0, 0, 0 está o 1. Então, ele tem que estar aceso. Sempre que tiver 1, tem corrente, está aceso. Se tiver 0, não tem corrente, está apagado. E aí, se eu mudar aqui, 0, 0, 1, você vai ver aí no mapa que está vazio. É um quadro que está vazio. Então, 0, 0, 1 e ele apagou. Está apagadinho aqui. Mas se eu colocar o 0, 1, 0, 0, 1, 0, ele continua aceso. E o 0, 1, 1 também continua aceso. Ele vai apagar agora no 1, 0, 0. 1, 0, 0, ele apagou. Bacana? 1, 0, 1 tem que estar aceso. 1, 1, 1 tem que estar aceso. E 1, 1, 0 tem que estar aceso. Então, eu mudei as entradas aqui. Ele está gerando exatamente aquilo que está dizendo aí. Está bom? Vamos continuar, então, agora verificando o que a gente tem que montar para o segmento 2. Qual circuito nós vamos montar para o segmento 2. Está bom? Então, vamos continuar. Ficou fácil, não ficou, galera? Ficou muito fácil isso aí no simulador. Então, vamos prosseguir e vamos montar o nosso circuito para o segundo LED. Então, lembra que eu disse que teríamos uma tabela verdade para cada saída? Então, aqui, vamos esquecer a saída 1. Vamos pegar as três entradas e vamos pegar aqui o LED 2. E vamos montar a tabela verdade para esta combinação. Olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 saídas 1 e 2 saídas 0. Então, nós temos aqui, essa saída 2 aqui, 6 saídas 1 e 2 saídas 0. Então, eu vou colocar aqui no meu mapa de Carnot, todo mundo que está 1 aí na combinação. E ficou o quadro em branco, exatamente, 1, 0, 1. Aqui, 1, 0 e 1 está em branco aqui, esse quadrinho. E 1, 1, 0. 1, 1, 0 também está em branco. Bacana? E agora, a gente vai tentar fazer os agrupamentos os maiores possíveis. Será que dá para fazer agrupamento de 4, agrupamento de 8? Olha, de 4 tem aqui a primeira linha. Opa, que beleza, a primeira linha já é um agrupamento de 4. E se eu agrupo 4 logo de uma vez, eu já sei que eu vou ter condições de eliminar duas variáveis, duas entradas logo de cara. Então, vamos analisar aqui. O A aqui vale zero para todos eles, então o A está negado. E se eu vou eliminar duas variáveis, de cara eu vou eliminar o B e o C. E por quê? Porque aqui o B e o C valem zero. Aqui o B vale zero e o C vale um. O B não mudou, mas o C mudou, então é fraco. E aqui, o B mudou, vale um. E como aqui na primeira o B vale zero, então a hora vale zero, a hora vale um. Então, o B e o C se alteram, então eles são fracos. Então, só tem o A. Olha aí que bacana. E o A barrado, porque o A está valendo zero. Se todas elas valem um e o A está valendo zero, o A está negado, então está aqui. Agora, eu preciso ainda pegar este e este. Não dá para pegar os dois, porque eles estão separados. Aqui, tem um quadro em branco aqui, então não dá para pegar os dois. Então, eu posso fazer um agrupamento aqui, esse com o de cima. E lembrando, eu posso reutilizar um bit 1 que eu já tinha usado antes em qualquer agrupamento. Então, aqui, o A varia aqui de zero para um. Na verdade, o B e o C aqui não variam e eles valem zero. Então, o B e o C estão negados aqui em cima. Então, eu tenho o BC negado. Bacana? E a última combinação aqui, o último agrupamento para a gente pegar todos os 1s, eu tenho esses carinhas aqui. E aí, você vai perceber logo de cara que o A vale zero e um, então ele é fraco. E o B e o C estão normais aqui, os dois valendo um aqui. Então, eu tenho B e C. E, de novo, com visão além do alcance, galera. Olho de Tandera. Olhando para isso aqui, duas entradas normais e as mesmas duas entradas negadas. Isso também é uma porta X-NOR. Duas entradas normais com as mesmas duas entradas negadas. Então, na verdade, o que a gente tem aqui, galera, é essa expressão booleana. O A barrado mais o B e o C em uma porta X-NOR. Está bacana? E o que a gente vai fazer agora é montar esse circuito no nosso simulador e ver o comportamento dele. Então, vamos ver essa expressão aqui, que foi gerada por esse mapa de Carnot, no nosso simulador. Vamos ver. Bom, o raciocínio aqui é exatamente o mesmo do anterior. A gente vai montar um circuito aqui no nosso simulador para poder agora controlar o segundo LED, ou o segundo segmento. Então, nós temos aqui as três entradas e o desafio agora vai ser montar o circuito para a gente poder acionar o segundo segmento do nosso display de sete segmentos. E a gente já sabe, o pino que controla o segundo segmento, definido pela gente, foi uma convenção, o segundo LED, é esse último aqui. Então, o que a gente precisa fazer é montar um circuito e aqui na saída a gente ter a resposta exatamente que está prevista na expressão booleana, para a gente poder controlar esse segmento. Então, vamos lá. Se a gente reparar bem, nós temos aí as entradas B e C numa porta X-NOR. Então, eu vou pegar aqui primeiro a entrada B, também preciso pegar a entrada C e vou colocar isso numa porta X-NOR. Então, está aqui, entrada B, entrada C numa porta X-NOR. E o que a gente percebe agora, para finalizar, que eu preciso pegar a saída dessa porta X-NOR e juntar com A barrado numa porta OR. Então, eu pego aqui o meu A barrado, vou pegar também a saída dessa X-NOR e coloco tudo isso aqui na porta OR. E a minha saída da porta OR já começa a controlar o segmento 2. Tranquilo? E o próximo passo é a gente verificar se ele acende exatamente, tem que acender e apagar aonde tem que apagar. Então, por que ele está aceso, titio trevo, ele está aceso? Porque a combinação 0, 0, 0, se a gente olhar aí no mapa de Carnot, na combinação 0, 0, 0, está o bit 1. Então, ele tem que estar aceso. Se a gente colocar para 0, 0, 1, também tem que ficar aceso. Então, está lá, mudei aqui para 1, ele continua aceso. No 0, 1, 1, também está aceso. 0, 1, está aceso. E 0, 1, 0, também está aceso. Aí, vamos agora para a segunda linha, a segunda linha do A, que é o 1, 0, 0. Então, 1, 0, 0, ele está aceso. Agora, ele vai ter que apagar, porque 1, 0, 1 vai ter que apagar. 1, 0, 1 para C. Apagou. 1, 1, 1, ele acendeu. E 1, 1, 0, ele vai ter que apagar. Apagou. Então, eu tenho aqui o meu circuito controlando o segundo segmento e está gerando exatamente aquilo que nós definimos que tinha que gerar. Está bacana? Então, esse segundo está vencido. Vamos partir agora para o terceiro segmento ou o terceiro LED. Vamos lá. Está muito fácil até agora, não está, galerinha? Bom, olha só, pela quantidade do tempo, para essa videoaula não ficar muito longa, eu vou dividir em duas partes. Então, eu vou terminar essa videoaula por aqui. E na próxima, a gente continua e você vai ver como é que tudo vai fazer sentido. Os procedimentos agora, eles são mecânicos, eles se repetem. A gente vai ter que desenvolver exatamente o meu raciocínio, está bom? Mas se é a primeira vez que você está passando aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Dá aquele joinha, por favor, aí para o Titio Trevas. Isso ajuda demais, galera, na divulgação do canal. O canal está indo muito bem, graças a vocês. Mas dá aquela força para o Titio Trevas. Não custa nada, é? Dois segundinhos, vai aí embaixo e dá aquele joinha, está bom? Até a próxima videoaula com a finalização desse exercício. Um abraço e bons estudos.